Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sério? Caraca Chance 7, o maior que tem aqui é 4 É o Douglas falando a palavra coito Não é muito Pessoal Imagina se falasse em mongolbet Botou Trastorno, pessoal Teve um pequeno leão aqui Começou a cair faz um tempinho já Prometemos Que não vamos falar mais a palavra coito Ainda bem Ainda bem que voltou depois que o Saltair terminou A palavra com m Pelo que eu notei foi no momento que Eu coloquei a musiquinha Aaaaah Aaaaah É Acho que é só a relação Acho que sim Bem Maravilha Bem O Sigmur leva você até a A parede norte né Onde estão rolando os ataques Sabe O sol ta bem quente ainda E a tipo a armadura dele reflete a luz na sua cara Você tipo Porra Não podia ser rolando Brás Que intenção É E o cara tipo Faz questão que a armadura A armadura dele fica E a do céu na minha conta É que ele é meio draw Exatamente Por isso eu não estou falando Uhum Ele faz questão que a armadura ele sempre fique muito bem polida sabe O equipamento dele parece que não foi usado nos últimos Sei lá quantos dias que ele está nesse inferno Sim Tipo A corrente ele está mais inteiro do que a cara dele Ahn Bem Você tem evoluido muito nos últimos tempos E você sabe bem que a política local sobre entrar na guarda Tá ficando muito restrita Eu quero que você saiba que isso não é culpa do barão Nem minha Isso estão sendo ordens superiores Entendo Apenas Nem mesmo alguns wood elfos que estão conseguindo entrar Que era comum Ahn Nós temos Conosco Um jovem Que assim como você só quer uma chance Mas ele não está Buscando a mesma coisa que você Será que você me entende Ahn Entendo Que bom Se ele estivesse buscando a mesma coisa que eu seria problema hein Seria Um grande problema Seria no mínimo estranho É Mas não Se você só quer Se demonstrar no mundo Eu entendo Porque se a sua linhagem Porque se a sua linhagem é um tanto mal vista Pelo menos vocês são mal vistos escondidos A linhagem dele é mal vista e bem recente Hum É um meio É um meio work O O jovem pra você O jovem pra você Uau Eu realmente estou impressionado Não tenho tempo a treinar ninguém Ah entendi Então você está passando a responsabilidade pra mim Bem Ainda assim Exato Não imaginava que eu confiasse tanto assim em mim É um treinamento Hidraki Não estuda na minha vida Ah Mas ainda assim é algo importante Pelo menos confia nas minhas habilidades Não confiava muito Mas você se demonstrou capaz o suficiente É Espero conseguir fazer com que Esse garoto prove as suas também E então onde está ele? Ah não aqui É Se ele estivesse aqui eu acho que seria um pouco Problemar Nessa situação Seria arriscado demais Mas Ah não é pelo risco E sim pela lei Também Mas então Quando eu vou me encontrar com ele? Mas então quando que eu vou Conhecê-lo? Possivelmente assim que vocês voltarem pra Qual Rio Ah Entendo A propósito Sidmo Ah O barão nos ofereceu uma Um assentamento no baronato Digo No baronato não Na cidade Sim, sim E ele também Ah É sim Espera você sabe sobre isso? Quem você acha que Fez Isso Ah Eu tinha Eu tinha pensado sobre isso Mas não tinha certeza Ah Bom, muito obrigado Sidmo Pelo menos é bom ver que está cumprindo com a sua palavra Sobre Sobre Bem Nunca que eu tenha desconfiado de algum momento Era no mínimo Bom demais pra Se acreditar completamente Quando você falou sobre Caminhos se abrirem pra mim Ah O problema é que eu sinto que talvez o bardo Seja alguém Um É Um rival Complicado de se lidar Analisando bem eu não acho que qualquer um dos outros membros teria motivos Mas o bardo ainda me é um pouco Ainda me é É difícil Mas Eu não tenho certeza se ele vai querer o título E eu não tenho certeza se eu tenho um argumento contra Você não precisa argumentar contra Você precisa dizer o porquê tem que ser você Bem Não o motivo real Erdrake Não o motivo real Ah sim Não, eu não diria isso Metáforas Conversation with a Jay Stopped Work Por que você Por que deveria ser você O nobre Erdrake Por que eu não sou Andral Essa é uma boa Tô quase chamando que o argumento dele vai ser Por que não eu? É Esse é o problema Se eu falar isso O salteiro vai puxar a lista de por que não eu É capaz de eu dizer Por que não eu? Aí o salteiro Aí o salteiro O resto do grupo Esqueci até um negócio Não era subparágrafo Artigo Artigo Obrigado O cara começa uma lista Lista? Amigo Eu tenho papel suficiente para não ter que fazer lista É É Ah, agora eu sei como ganhar Eu preciso de uma tabela de motivos Do por que que eu faço Eu tenho que ser o Nooooooo Aí eu dou Nossa, destruiu o seu tabu Pronto O Ed Bart 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 merit Ae Nem precisou da fênica Viu? Já que eu tô aqui na zoeira Eu vou aproveitar também Que Ed Bart Ola que a sua reação foi um pouco diferente da que eu imaginei Eu gostei que você ia falar para o Sigmar OBRIGADO PAPAI Non Pai querido Meu coração por te bate Oeffective Como caroço de abacate Oh Pedrão lembre-se Se tu falar obrigado papai O Sigmar vai falar Como é que você sabia Que medo Porque ninguém se esforça tanto Pra um meio-drawn que não conhece direito O que aconteceu com a Rissa, ué Olha, olha Amor é amor O lance é o lance Entendi Qual de vocês fez meu chuchuzinho Ficar nervosa Bem Foi você, Rannick Foi você, Smynoth Ah, foi você, não foi, Black Lady Você precisa demonstrar o porquê você tem que ser o ser Eu não posso ajudar você a competir com o Saltair Ele é inteligente e carismático O que você tem em seu favor Ahn Coffee, coffee Força Você pode melhorar essa daí, hein Você pode melhorar Será? Será? O cara tira uma Glaive das costas Eu posso ser o Pilar do Baranato Literalmente O Pilar Você tem o trovão e o relâmpago, cara Você tem o trovão O relâmpago A comuna Sabe, Smynoth Eu não tinha pensado sobre isso É, acho que eu deveria ter me preocupado Eles estavam me preocupando demais com Os meus adversários Talvez eu devia se focar mais nos meus pontos fortes Eu só espero que o Sidmo não diga Que são Porque daí eu morri Ai, que bom, velho É, cancela, realmente E o Black peregrinou por mais sete anos Isso Ah, como eu adoro essa peça Bem Se puder Cozinhar alguma coisa Pros homens Agradeço Ah, troca Só falta ter lá um Avental rosa Babado Eu Eu tentarei Homens De verdade Eu tentarei Dormir um pouco Pois Não falta muito pra tarde É quando elas começam a chegar Nos encontramos em Quatro horas Nos refeitórios Pra discutir algum plano de ação Interno Sim, sim Bom, então Acho que é isso Eu vou lá Ajudar os Soldados com a comida Descanse bem, meu velho Digo, Sidmoor Tem nada pra você com uma cara de Que? Como você sabia Não, se fosse verdade Ele tava com uma cara de preocupado Acho que ele ia ficar bravo Chamar ele de velho Mas, né Ele é bem mais velho que você Faz sentido Não esqueça que na Era Medieval 40 anos Você já era quase um ancião Parabéns, então Eu sou o mago mais antigo do mundo Ainda sou humano Deu 36 anos Space Chegar nos 60 Na Era Medieval Era um fake Os 80 Parabéns Não, isso sem ser elfo Entendi É É, não É, não É, não No 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 É um pouco mais É Plausível Essa taxa de idade Aí Desculpa Menos plausível É O O Seguimura Tá com seus 40 e tantos Aí Já Putz a merda Barão Barão Chega nos 50 Mais um pouco mais um pouco mais um problema com a realidade É Com realismo Realismo, isso Isso A Rissa tá nos seus 200, mas ela é o de Elf, então Tá na adolescência ainda Ainda sou mais velho que ela É Como é que você acha que eu tô me sentindo? Tô na idade desse cara e eu aqui no nível 4 e ele no nível 10 É Que é uma É que eles perderam o teco de vida, né? Eles foram Eles foram Uma companhia épica, né? Fazer o que? De aí já não faz diferença Faz, pô Então É O garotão De 40 anos Vestido em uma jaqueta de couro É Ah, outra lá Tinha armadura lá Pô Usando de General Pô Bem Vamos fazer 5? 6, quase 6 horas Ok Isso não vai contar com um discurso longo? Não, isso vai contar com mais força de discurso do Seguir Não é você no jogo É esse discurso de nada a ver É Droga Como assim? Eu tô 100% Não, é porque Era só pra poder botar Proteção contra veneno Ah Ele vai fazer piada Ah Acho que ele queria recuperar Tinha no Divinity Ah, ele é sacanagem Não, não, não Tinha não recuperado Não, não Não sei, então Onde usar no pessoal Pra recuperar depois É isso É isso Verdade Então pessoal Deixa eu fazer um pouquinho Nesse top aí Tem que ser mal Aguardem Aguardem a gente voltar Com a live Fiquem aqui Fiquem vendo também Um pequeno vídeo aqui em questão Com musiquinhas E também Alguns das nossas builds e monstros Que vocês podem encontrar Tanto no Facebook Quanto no Insta E no Twitter Do Rolando Dragões Não esqueçam de dar uma passada por lá Assim como o Ravi mencionou no início Obrigado E no Twitter 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 Amém. 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 Você tem alguma coisa a fazer? Aham, eu vou falar... Até esqueci o nome já O que o Eddrak tava falando mesmo? O Eddrak? O Eddrak tava falando com o Sigmar É, Sigmar Tem que anotar esses nomes Ah, tá aqui pra isso, relaxa aí Beleza, eu vou falar com o Sigmar Eu vou pedir pra ele Juntar os homens pra eu Poder ensinar uma coisa ou outra de como lidar com essas aranhas Certo Meus joelhos funcionando do mesmo jeito É, vocês vão ter um... O Sigmar passa por você E ele fala pra encontrar todo mundo Daqui a umas 4 horas Vocês vão ter uma reunião ali De tática E aí... Então conforme as 4 da tarde Mais ou menos Vocês vão ter um encontro E aí nesse encontro vocês vão... É... Ver a sua... Ver o que vocês vão fazer A noite vocês vão ter um encontro E a tal... A Selly vai acordar e nós vamos então A lua de mel A segunda lua de mel A segunda lua de mel A carroça tá pronta Agora eu tô na casa Agora eu tô na casa Provavelmente vai entrar Que é com a glaive dele Quem mais aí vai ter um encontro Bom, bom, bom Bom, bom... Bom, bom, bom Certeza Aham E aí, você e o que? Você e o Kong? Serião? Tão nesse naipe já? Beleza O famoso banho dos campeões Você vai subindo ali As escadas E você encontra uma única porta fechada e trancada Então... Ah, fazer o que, né? Shatter Caraca Caraca Mulher não consegue ter uma noite de sono Não É, tava atirando aqui Claro Porra, quatro meses já É assim que se leva um soco Dua de cabeça O juiz ficava por causa do chato Ela sacava uma música específica pro seu reencontro Não Uma única porta fechada Eu vou bater na porta então, né? Você começa a bater na... Você bate uma vez na porta E nada acontece feijoada Você... Você vê um... Você vê um... Você vê não, né? Você ouve um... Barulho de alguma coisa... Caindo Aí... Tá, né? Segunda vez Aí... Você ouve o ferrolho destrantando Aí... Abra a porta Você vê a... A série ela é pra você tipo... Serviço de quarto Posso entrar? Posso entrar? Tinha três vezes Por enquanto ele diz assim Se eu não fizer nenhum ataque O cara diz assim... É... Qual é... Por que pergunta? Não... É... Qual é o... Qual é o... Qual é o ataque dela? Deixa eu checar aqui A minha CA... É... Com a... Não... Não... Qual é o ataque dela? Ah... Por enquanto é mais seis Acho que era em catorze, né, Eva? Não, catorze era minha CD Quase! Tá certo Isso tá parecendo... Você aperta a mão do necromante? Aperto Ok, faz um teste de constituição Não, faz um teste de constituição Na verdade, faz um teste de destreza A pegadinha do choque Se ela se... Tá um tapa na cara Aí depois ela te abraça Ah... Tá bom Pelo menos foi Com mais força de dano Pode chamar o dano Tá tudo normal, então Não, é sem dano Broca Eu só queria acertá-lo É dano não existente Tá Bora pra dano Temos muito que conversar Tranca a toca Chegou essa voz grossa da minha Da mulher E eu Na verdade Não se preocupe As crianças estão a sal Mas não na nossa cidade E em qual então? Ah, numa cidade vizinha Consegui alguns contatos Um pessoal que era Fiel ainda A minha linhagem Eles estão Me ajudando Pelo jeito Pelo menos não vou ter que Destruir esse lugar inteiro É... Ainda não Eu vim atrás de você Mais pra saber Como é que estava O pé aqui Porque As linhas comerciais E de pirataria Estão Muito Fortes E nós estamos Com um sério Problema Com outros elfos Que Qual Tipo de Atos elfos Ah Não, só precisa saber Certo ele Uso de elfos Da floresta Ah Pelo menos não Não digo ainda Perdemos Um pessoal de Winter Alguma coisa Ah Ah, minha memória Não está muito boa Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Que minha mente foi devorada Por um Mind Devour Acho que é isso Chamou aquilo disso mesmo Por um intelect devour Ah, não sei essas palavras em Arcano São tão complicadas Relaxa também Temorei pra me acostumar Ah Já vou meio que esfregando capacidade mesmo Mas E eu fiquei sabendo Que o príncipe deles está aqui então Sim Ele faz parte do nosso corpo Talvez então Não sei de onde ele veio Só que Pela Descrição Que você está dizendo Chuto quem seja Ótimo Então Podemos evitar uma guerra Podemos evitar uma guerra Talvez Agora é hora que eles fazem essa coisa de Escudo mais forte do mundo Versus a espada mais forte do mundo Solta aí Versus a gripe Quem tem mais dame Quem tem mais dame Quem tem mais dame Não é? Não é? O Ranger dando Mas Outras conversas podem Esperar Ok Bem Bem As quatro horas se passam E vocês agora estão Todos juntos No No saguão principal Onde estava aquela Onde estava a fogueira Das aranhas foram retiradas Tudo Foram colocadas por cima algumas mesas Apagaram bem o fogo Deixaram bem frio o chão Colocaram algumas mesas ali por cima do refeitório Estenderam os mapas Os guardias estão começando a acender as tochas Nos recintos O forte está ficando movimentado Eles sabem que estão sendo sobre ataque Dentro lá está só vocês O... né? Todos vocês Ou seja Tentas O Cano A Alice A Sally O Baraban E mais dois homens que você Você vê que eles Estão usando a categoria 1 acima da Chain Church Vocês percebem que eles Além do símbolo de Cole Hill Eles tem o símbolo do Sol Só que é bem menor Que o símbolo do Sol Do Sigma Você percebe que são O Aedraki sabe Mais ou menos o que são Que o Sigma tem a tropa dele Ele como general tem uma tropa dele Essa tropa fica Na cidade De Cole Hill É formada por 100 homens Que são No jargão geral Na boca menor Digamos assim São chamados do cão de ataque Do cão de ataque O cachorro do cachorro O Poodle de ataque Exato O treinamento que o Soltaíro passou E que o Aedraki viu ali Na verdade o Aedraki Mas o Soltaíro e o Elif passaram E seguimos treinando os guardas locais Eles estavam treinando a polícia O treinamento que esses caras É exatamente Esses são os caras que Os soldados Do De Cole Hill Que o pessoal tanto fala Esses que vocês estão vendo Circulando por aí Passaram pro treinamento rigoroso Mas esses caras estão junto com ele O Aedraki tem conhecimento disso Vocês já julgam Já que Esse é tipo É quem faz a fama De Cole Hill Bem Perdi o tempo da piada Porque o Messi Parou de definir o local Mas mesmo assim No cantinho Todo mundo tá reunido No cantinho da sala Tá o Aedraki Terminando de lavar a louça Com o avental dele Não é à toa Que as pessoas estão morrendo aqui Olha só a higiene Dessas pratas Determine de lavar a louça Vai tentar o avental do seu Então Tu ainda tá com Avental rosa Com o babado Não Preto Ele é tipo Batman Só usa preto E tons muito escuros de azul Exato Combina com sua pele Barra seu Jorge É O Sigmor Toma a palavra Bem Vocês Vocês aqui São o grupo mais especializado Que nós temos no momento E Infelizmente Ou infelizmente Eu preciso ficar aqui Se eu sair daqui A moral dos homens Vai desabar Então Vocês vão precisar Fazer alguma coisa Daqui a dois dias Chegará Uma nova leva De soldados Nós precisamos Defender esse forte Porque se as aranhas Pelo que entendi As aranhas Não são São idiotas Quando pensamos Elas estão pegando pessoas Elas tem um objetivo Elas querem Alguma coisa E o próximo malvo delas É a cidade Que tipo de pessoas Ou tipo comida Ah tá tá Achei que era um tipo específico Disse Não 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 são inteligentes Não que tenham despercebido Pelo menos Até o latão E se eu ficar aqui A moral das tropas Também Ainda mais se um soldado Me matar Mas E nós não sabemos O que está acontecendo Lá dentro Não temos informação Alguma Já enviou alguns Batedores Mas foi inútil Eu pedi ajuda De outros Batedores Mais especialistas Mas Pedi ajuda Para os ratos A mesma coisa Que nada Então Vocês Tem algum plano Alguma ideia Boa pergunta Eu só Tipo apontando Com as palmas das mãos Caçador de monstrosidade Tem algum plano Esse é o plano Parece bom Mas Como colocaremos Em prática Agora é o que ele vai explicar Para a gente Explica aí Quando o cara Coloca a pressão Toda em cima Do maluco Tô 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 Tendo muito Tendo muito Tipo Até o Sigmo Os guardas Sabe A cena O Parabã Tô Tô Pensando Se eu Ter o primeiro Plano de invadir Ou Plano de defender Tá Plano de invadir Bem Você disse que Elas atacam A noite Certo? Exato Bom Então vocês terão Que segurar Bastante Iremos primeiro Para atacar A noite Quando a gente Viver mais vazio Nosso objetivo Prioritário É descobrir O que eles Estão querendo Se tiver Alguma rainha Envolvida Dentro Mas até lá Vocês vão ter Que segurar Esse forte E se Você disse Que elas Ficam invisíveis Então Simplesmente Vocês vão ter Que fechar Todas as Entradas E vão ter Que ficar Tudo Tentando derrotar As que Vem na Fora E se Alguma coisa Aparecer Ou tocar Ataca Não Relaxa Acho que Não vai ser Preciso Aí já É aquela Coisa Eu tenho Conhecimento Como Mestre Jogador Mas não Tenho Conhecimento Como Personagem Então Não sei Sucesso Automático De 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 Arcanismo Para Gradaturas Marca 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 Seguinte Isso São São As As A A única criatura Que é descrita Desse jeito São as criaturas São as criaturas Ótimas São as aranhas Phasers Sim Phasers Spider Vai para o Plano Eterio Vai para o Plano Eterio Não é que elas Ficam invisíveis Elas teleportam Para outro plano E saem à vontade Sim, por isso que eu já vi que não vai ser necessário No fim das contas elas não estão ficando invisíveis Estão passando para o planetário e depois voltando Então o que pode fazer de fato é ficar de prontidão para quando aparecer atacar Formar uma primeira barreira E uma segunda barreira protejando a primeira Certo Só que é aquela coisa Só que aí não tinha acesso a informação de Phase Spiders Só o sucesso automático Não Ah, eu já te conto aí? É o que? Já te conto aí o meu sucesso automático de Arcanismo Normalmente eu não marco esse tipo de coisa Eu posso descontar quantas de livros lidos, né? Ah, tá, de livros lidos, entendi É porque eu tenho anotado aqui já então, beleza Ah, se você tem, sucesso então Prefiro confiar em você Beleza Para qualquer pessoa que está assistindo assim O personagem, como não tem como melhorar o atributo do personagem Se o personagem ler um livro inteiro, depende do livro, é óbvio Ele ganha acesso automático em alguma coisa Sim, aí depende do controle É, cada livro tem ali Tem uns que são de religião e história Alguns são de Arcanismos e religião Como esses livros que ele tem A maioria deles são do templo do Dragas Que eram sobre religião, Arcanismo e história Alguns como esse tinham Uma sobre criatura Também um nos esgotos, né? Que era sobre Arcanismo Ah, não No esgoto não Peguei só Tinha Arcanismo Tinha Só que Não, não era história Todos que eu tenho futuro é história Entendi O resto era de história, natureza Esse era de história, natureza Ou Arcanismo De criaturas mágicas Entendi Essa era bem especial É É Mas Como eu sei que aqui Vai morrer muita gente Se eu não explicar isso Sim Você acabou de dar Um Um bom Um alívio Porque tipo Sabe O ser mais inteligente Até vocês entrarem aí Era o Sigma Para vocês entenderem Exato O que que ele é bom E dá smite Cara É aquela coisa que eu fiquei estranhando Por que que não mandaram você Para uma ocasião específica Ou consultoria Para isso São aranhas Que teleportam Tu pode Além de estudar as aranhas Explodir as aranhas Bom Algum disso não descobriu o porquê Até esse dia até o próximo Ah Bem E ela se me volta a falar Então Irunleif Você disse que nós vamos defender o forte E vocês farão A entrada Afirmativo Eu gosto do plano Eu gosto do plano É atrevido Agressivo Com outra chance de morte Exato Tá Eu queria saber isso aí Perguntando para o Messi mesmo Se eu consigo Tipo Ensinar para eles Tipo o básico De lidar com monstruosidade Tipo Ah Uma aranha Cursia intensiva Com o Irunleif Não acerta nada Seguinte Nesse período Mesmo que você explicasse o dia inteiro Você ia conseguir Relativamente pouco Se a gente combinar aí O que o Saltai falou Mais isso Que você vai passar algumas horas aí Com eles aí Ah Você vai conseguir Ensinar algumas coisas para eles Mas assim Eu vou fazer duas avalagens Vou usar meio que o sistema ali Do Do match Ok Uhum E aí E as palavras do Do Saltai Estão dando inspirações para eles É Porra É uma inspiração que eu já dei Então isso Isso vai dar um modificador Não vai dar vantagem e desvantagem Porque Vai dar um modificador de Testezinho É Vou dar um modificador mais um Mais um Sabe Mais um para o Saltai Mais um para você E Vamos fazer um teste Todo teste de desvantagem Com vantagem mais dois Com vantagem mais dois não Com mais dois Ah Vantagem mais dois é foda né É Agora sem querer encontrar a Greville E falar Quem não é importante Você Quem não você quer Alá Que não é importante Você Seu humano O que é um homem Livre meus Secrets Sim Nós somos Só que somos um grande Só que somos um grande Somos um grande, uma grandiosa pilha de segredos. Acho que é a fase que mais combinaria com o seu pai, na história. Verdade. Podemos ser um, mas somos um lixo glorioso. Cai pra dentro aqui, ô vampirão. Opa! Bem... Droga, eu já sei que vão morrer tentando entregar sangue. Vocês começam, sabe, o... O Sigma começa a ajudar o pessoal a preparar as tochas, né? Pra acender tochas, deixar um monte de flecha e aljava perto dos locais pra poder, sabe? Os arquivos têm que ficar saindo. É uma preparação de guerra, né? O Elif tá um pouco acostumado que ele já passou por uma guerra, né? Mas é o único que tem noção do que tá acontecendo. E aí, uma hora, o Sigma, ele para todo mundo, traz todo mundo por ali. Você vê que tem em torno ali de uns... 150 homens, no momento. Não é o suficiente, sabe? Cada castelo, ele comporta 100 homens, mais ou menos. Mas pode comportar muito mais, né? 100 homens é uma base desse reino. Então tá vindo gente de fora já... É... Pra... Pra... Solucionar esse problema aí. E aí, o Elif começa assim... Na... Na palestra dele ali sobre... Tá melhor, né? Tira a perna dela! Ela tem oito olhos. Então... Não bata nos olhos. Bata no olho esquerdo e fica no lado esquerdo. Isso. Exatamente. Ah, aquela coisa. Elas tem oito olhos. Então se você for usar uma espada... Não use... Espada curta pra furar. Corta logo quatro. Vocês ontem eram só humanos. Hoje... Vocês são humanos também. Mas com a minha aula especial... Vocês serão humanos menos ruins. Não, não. Aí você tá subindo muita. É humanos um pouco menos inúteis. Ontem... Vocês eram humanos. Hoje... Eles tão aqui! Pera aí... Não vai, velho. Mandar ali no mês. Agora é assim, pô. Não, eu tô aqui. Tá... Com mais... Perfeito. Você é mamífero superior, né? Ótimo. Ele só tá aí que ele explodiu tudo. Cadê o rico? O... O Silvio Moore fala... Ahm... Bem... Depois da palestra... Falta só um bom tempo pra... Pro plano começar. Tem um monte de gente... Um guarda... Vocês estão ali no... Ainda na... Vocês voltam depois pra... Pra parte... Da reunião. Me digam... O quanto será útil esses... Secundários com vocês? Olha pra ela. Olha pra mim. Se eu falar pouco, tô fodido. Muito. Nós precisamos do maior número de pessoas aqui possíveis. E eu conheço... Bem... A série... Eu tenho batalhado... Bastante. É uma tática útil. Ela sabe o segredo de... Atacar onde os inimigos não esperam. E eu sei que... O... Baraban... Tem um estilo de luta confiável. E o... Ah... Quebrou muitas armas aqui pra você jogar. E aí... Pro... Pro... Pro Keno. Quem é você mesmo? Eu tô vendo isso? Você... Você tá. O com? É... É... Eu... Eu ia perguntar também... Quem é esse... Amigo aí que tá acompanhando o Irilith. Amigo não. Amigo não. Conhecido. Olhe lá. Tem que ser positivo, ué. Ah... Um amigo. Um escudo de perna. Não. Um amigo de um amigo. Diz que ele poderia ser útil em nossa jornada e... Daria um propósito pra ele. Um amigo de um amigo. O amigo não queria ele ver por muito tempo. Aí ele mandou pra mim. O signor ele olha bem perto. Ah... Não. O do cara gelou já. Ele tá respirando. Não passa nem o arco lá. Rapaz... É... Ela tem o que é preciso... É... O... 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 O sigmo dela é pro Irilith. Ele põe a mão na cabeça e faz um sinal de chifrinho. Hum... Hum... Tudo bem. Ah, Thomas. Quem é ele? É Drax. Nada de importante. Bora. Nada de importante, Bombonza. Nada de importante. Ah, tá. Tem que ficar bem quietinho, tipo... Ah, entendi. Uma explicação muito boa. Sinceramente... Sendo sincero mesmo... Hum... O cara olha... Faz um chifrinho... Falei... E Drax não fez o trabalho dele direito. Falei que era pra tomar cuidado com esse cara e vigiar. É... Acho que essa é que eu ia pensar assim... Cara, tu deixou as duas piores pessoas desse... Baronatos se encontrarem. Por que ele não tá pagando você? O Irilith, que ele falou pra tomar cuidado. E o Gawain, que ele também não gosta. É... Ah, que foda. Papai, head tag decepcionada. Merro. Quer saber? Solta aí e vai virar você. Não estou bravo com você, filho. Sou decepcionado. Bem, vamos lá. Mestre falando agora. Seguinte... Se vocês deixarem os mercenários de vocês aí... Vocês incluem um mais dois na rolagem. A rolagem... É... A rolagem do conto que eles vão fazer contra as aranhas. É... A rolagem de provável sobrevivência. Ah... Hum... Putz... Isso é muito foda. Baraban... Você acha que... Você prefere ir comigo? Ou prefere... Ajudar esses homens aqui com as aranhas? O Barabeto é extremamente confuso, tipo... Ah... Você que decide. É... Já vou olhar pra ela. Tá bom. É... Mas antes... Toma aqui um... Um upgrade. Tira o arco longo. 70 flechas. Eu dou pra ela. Hum... Agora me dá a Handcraft. Bom... Eu ia falar que o romantismo não estava morto, mas pelo jeito está. Ela paca pra... Ela paca pra você. Beleza. Eu... Esses homens precisam da sua ajuda, Baraban. Por isso... Eu acho que você... Precisa ficar aqui com eles. Certo. Eu acho que você vai ser mais útil com... Até quando a distância. Do que com essa coisa. Ou seja... Peguei de novo a Handcrossball do Pombonzon. É bom de ficar separado, porque... Se os dois morrerem... Teremos dois órfãos. Ué... Eu já não estava com um pai adotivo ou alguma coisa do tipo? Ahn... Já não tem espaço pra fazer mais dois? Já que o Barabani tem que se garantir com... A prima da remissão da arma... Eu dei pra ele a minha lança. Olha só. Quanta confiança. É... Você tem? A minha lança. Só que como ele... Vai estar fora do grupo, eu vou pegar meu tridente. Não. Meu! Mas a gente não vai jogar no lixo. Pelo menos isso. O... É o com, né? É o com. O com... O com... O com... O com... O com... O com tá nem proibido. Ah... Senhor? Eu faço o que, então? Ah tá. Achei que ele já estava quase com a mula aberta pelando que ele dente. Só uma coisa. Se o com for com a gente vai diminuir em menos um isso aí? É, não. É... Tudo ou nada. Ah... Ah... Beleza, então... Tem algum... Ah, deve ter arco-mão por aí. Eu vou entregar pra ele então... Ele deve saber... Vou entregar pra ele então uns 20 flechas e vou dizer... Você fica. Cuida dos humanos daqui. Humanos cuidam de humanos. Cuida dos humanos. Ele, quando ele pega as flechas, ele arremessa uma das flechas. Entendo. Monges usam... Monges usam dardos. Eu só li por cima, não vi se eles tinham tirado a paquete. Pra mim o jeito que o Mong arremessa a coisa, ele toca pra o ar e depois ele chuta quando tá caindo. Não, na boa. O monge vai pegar a flecha. Ó, ati... Ah, bom, sabe? Eu tenho que te projeta. Na boa, eu acho que flecha deveria ser um projétil pra monge, mesmo se ele não dê 4, velho. Pode ser. Tipo uma daga. Vamos reformular, então. Vamos tirar as flechas de monge. Na verdade, bora tirar o arco e deixa suas flechas. Ah, mas é isso mesmo. O monge poder tacar a flecha com um d4 de dano. Gostei da ideia do Marco. Só quer que o Irilif com a daga não dê 4. Com a flecha, ele dá um d6. Por isso que tirar ele dá uma boa. Mas o Irilif tem quase isso de daga também. Só que eu já daga toda de dryas. Ele pegou. Você vê que o qual eu gosto dessa habilidade é o Irilif da daga aí. Depois do cinto dele inteiro, assim. Na boa, eu não sei onde é que você mais avançado. E ele deve virar um monge das sombras, né? Minha pra cair, cara. Não, das sombras. Vai virar, pô. Ele vai virar. É o nível 2. É o nível 2. Ele ainda não é, mas já deixei claro que a nossa... O nível 3 da gente vai em busca agora. Bem por aí. Bem. Vocês de carroça têm mais chances de chegar lá mais rápido e evitar. Eu aconselho vocês seguirem mais para o lado do mar. E as aranhas evitam aquele lado por algum motivo. Ah, então tem o repelente de aranha. Tem o cocheiro de mar. As aranhas evitam lá. Ou tem algo lá que elas não podem atacar. Ou tem algo pior que elas lá, então. É o jeito de se pensar, Irilif. Ou talvez água, né? Inseto. Arthrópode. E existe aranha que anda na água, cara. Não é perfeito. O cara é literalmente o roster de monstrosidade. Ele sabe disso. Com certeza. Ai, não. A aranhas evitam. Vai tomando. Não dá para estar com a fome delas. Como vocês preferirem. Você acha que lá é perigoso? O que o Irilif falou faz sentido. O Irilif jogou muito Bloodborne. Eu queria jogar Bloodborne. É, sério. Cara, na boa eu até com receio de... Bora levar os cavalos para ir lá. Eu também não tinha uma ideia de levar cavalo não, Max. Me presta aí uma calça para a gente, então. Que eu te lembro que ele já tentou sair no Dubuno. Já estou até vendo. Nossos cavalos já foram levados no primeiro dia. Ah, entendi porque você está sugirindo então. Já vai ter porque ele tem um cavalo. Para todo mundo ficar a pé. Mas, fazer um cálculo rápido. Se eles perderam o cavalo eles vão perder. Nossa, não com o nosso cavalo. Bem, vocês podem e vou... Ela olha para você. Eu quero um cavalo pelo menos. Você já tem o com, cara. O que você está falando aí? Só que o com não tem força. Ele não consegue levantar meu equipamento. E a série também não. Nós não prendemos muito desde que nós perdemos nossos cavalos. Podemos deixá-los na parte mais ao sul dentro dos estábulos fechados. isso aumentará a chance deles. E com as ideias que vocês nos deram e a ajuda deles eu acho que a notícia não é mais fácil. Então esquece que eu disse que vamos precisar mais focar os cavalos. Agora eu vou proteger os cavalos. Porra. Foda-se a linha de frente. Ela vai ficar do lado dos cavalos. Tirar um ponto aí que um mercenário ia dar. Verdeu um mercenário com essa informação. Beleza. Não me... Não me respeito de nada. De perfeito. Prefiro que mais 50 pessoas morram. Ela não. não. E eu volto pra casa com os cavalos. Esse cavalo é bom, pô? Eu sei disso. Por isso mesmo. Os outros dois já estavam valiosos pra mim. Cavalinho aí com C.A. alto, HP alto. Ficou o carro do caralho. Nego focou ainda armadura pra esse cavalo. É uma letra arma? É uma letra arma. Mas tá topado quanto ela. Né? Olha o outro lado da mão também. Dessa vez finalmente o Baraban tem mais armadura do que o cavalo. Nah. Ah, é verdade. Não, ele ganhou a... Infantes de Estrela? Ele é mais... Acho que ele é mais zero. Mais um Baraban. Ele já tinha mais que seriam os cavalos então. Tinha um 10. Baraban eu fiz competente demais, gente. Sim. Seguimos falar bem? Eu falo de novo e preciso de entender. Né? Seguimos que eu diga. De pouco tempo o ataque vai começar. Então elas devem estar já caminhando aqui. O tempo pra fazer a circunferência é agora. Uhum. Vai só o iluminio o trajeto de vocês. Faz o curso de prestigitação de efeito. Faz só o iluminio para o resto de vocês. Aí a gente pega aqui a luzinha do prestigitação em cima da cabeça. faz um... Na verdade acho que todo mundo percebe isso. Menos óbvio o Bom Bom Zan. Porque é o único que não é treinado em percepção. Precisa humilhar? Não. Você é o único treinado em medicina? Olha pro lado do Bom. Isso é verdade. Vocês percebem que o equipamento do Sigma não diferente mas a espada uma espada curta escudo na mão esquerda uma espada longa de trás que é o padrão deles só que ele tem no peito um um colar com uma Amber vocês nunca tinham visto antes. Deve ser aquele tipo mais ritualista de tamo na guerra fé é Amber é uma pedra amarela sim, sim tem sim tem mais tipo o amuleto que tem o background pirata tem? Coloquei o Dracker desculpa eu ia chutar que era presente da Rissa que ele sempre levava pra batalha mas deixa pra lá é possível tipo amuleto só isso no meu caso é uma costa não sei não tem nenhum bem o que vocês farão? Se a costa jogamos perigosa vamos pela costa a gente calvalga no amanhecer no amanhecer o único que parece o game a gente calvalga até amanhecer isso é um insulto eu acho que pode ser tem importativa como um insulto sim hum para vocês depende muito do que vocês querem fazer até onde vocês querem chegar até onde vocês querem ir já disse estamos na floresta vamos caçar monstruosidade o verdade que ele quer chegar até o rio para assinar lá as documentações de que ele vai ser o nobre você destique né só entrega na mão de Deus e vai Deus qual deles vem ter alguma coisa o cáfico é claro sempre não o deus de matar a aranha SBP não ele fica tentando alguma coisa Havaianos não a SBP só mata inseto apenas de inseto não mas é Havaiano ele só tá Havaiana danada na aranha ele só não vai ah Havaiana mata até criança é Havaiana medieval exato bem a floresta onde vocês estão tá em uma questão de umas 3 horas aí de viagem e aí 7 da noite perfeito por aí uma floresta cheia de aranha tem horário melhor mas qual vai ser o caminho qual vai ser o mão de Deus e vai então ir e live barra multi dos geeks cara eu sou fã desse fotógrafo esse fotógrafo tá no memes e orelhinho mostrando como é que ele vai momentos antes momentos antes do do fotógrafo morrer não mas é o comentário asemulti meetwell vamos em ritmo normal certo lento não funciona com a gente isso já tá óbvio é lento né vamos em ritmo normal se tem algum ser vivendo por ali barra multi me contou que vai tirar 19 vamos lá vamos passando ali pela costa faz um teste de deixa eu pensar o que é isso primeiro mundo de natureza sobrevivência tem natureza natureza não natureza tem na quinta tem só que ela geralmente é tipo é inteligência é aquela coisa tu saber que aquela planta cheia serve para tal não é tanto de natureza é biologia isso mesmo é se diz um nome mas não é dezenove é nove menos dez é isso aí doc tá dentro você começou a passar pela costa ali nada que nada de estranho ou fora do natural aparenta faz um teste sobrevivência com desvantagem com desvantagem com surpresa na desvantagem é porque ele não passa no primeiro teste seis doze cinco onze onze é não estranho não tem um motivo aparente porque as ariães não estão indo para aí eles voltam aqui então elas não gostam do cheiro de sal é aqui não enquanto a gente enquanto a gente estiver com sal trair a gente está seguro né por isso que eu disse que eu sou diferente tirando uma sorte do dado cadê eu falou alguma coisa aqui não é próximo não não quando a gente foi no negócio dos 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 era lá embaixo né era no sul é nossa vocês passaram aqui pro rio vocês estão mais ou menos aqui ok tá a ideia dos eu acho que foi o rio mais ou menos velho eu falo chutando porque realmente decolhei o mapa mas a gente está nessa floresta em cima de co rio mais ou menos disso um exáguo acima isso a fortaleza é um exáguo acima de co rio isso e a gente está passando pela costa aqui na direita passando pela costa isso pela direita e entrando pela floresta isso mesmo é então a teoria dos túneis foi pro saco a teoria do que? eu ia eu ia dizer pro Edrax soltar um será que os túneis dos violentos não passam aqui por baixo? mas aí eu pensei não peraí eu tenho que verificar a geografia do local senão vou estar falando uma merda muito grande não quero tomar outro tapa do soltar bem depois de pouco tempo vocês se encontram ali na na borda da floresta de novo Free Leaf é muito estranho porque a floresta é silenciosa silenciosa que nem a morte sabe vocês estão estão indo com a luz do ar quase perto de vocês então vocês conseguem ver o terreno sabe a visibilidade não é da melhor das melhores vocês conseguem ouvir bastante o oceano estão colados quase na costa conseguem ainda ouvir o oceano sentir aquele cheiro do oceano né mas dentro da floresta é estranho demais pra todos que já viveram não sei o que o Chirilife que vejam a floresta sabe o quanto uma floresta é viva aí você se lembra o nome da floresta a floresta das aberrações e é muito bizarro então tem um cheiro ao mesmo tempo que de árvores mas tem um cheiro como se fosse de podre algo que não está certo vocês estão na que magnífica floresta sagrada que vocês têm né então vocês estão na beira da floresta das aberrações o que vocês desejam fazer salta aí já leu algo sobre isso em seus livros uma floresta com aberrações e sagrada dizem que é sagrada mas floresta morte sagrada nem um curvinho pedaço acho que a pergunta seria mais direcionada ao barabão que convenhamos está quase certo que tem outro ritual vindo aqui só que é aquilo minha experiência com um livro chamado hunter versus hunter que a última vez que insetos estavam coletando gente era para renascimento de alguma coisa aí ia ser problema nada nada que uma bomba não rezou uma bomba no coração gostei esse tipo de monstro que eu gostaria que não existisse em D&D mas seria interessante o Messi não leu relaxa é mas eu li é mas eu não leu e fazer um monstro parecido acontece muito é só que pro azar de vocês eu li e eu posso opinar nos monstros pois é é isso é uma outra conversa inclusive se fazia como player só pra lembrar o barabã não está com vocês imagina ele também não sabia o que estava fazendo ele estava esperando o ataque a musiquinha triste não ele nem sabia o que estava fazendo quando ele estava fazendo estava quase que o Erdrak lendo o livro de receita tá primeiro você pega a prata primeiro você pega a prata despeja no círculo e repete essas palavras bunga bunga binga não vai sair não vai sair não vai sair não vai ter o sol bem o que vocês vão fazer mas respondendo não mas tudo que tem algum ritual do tipo que a gente já encontrou algumas vezes só que esse deve estar no estágio mais avançado onde já matou a floresta hum vamos lá eu olho para a mochila de Saltair quando ele fala isso liga tem como fazer como é que se mais não tem que que eu imagino algum teste para saber quanto tempo que essa floresta está na porta assim um teste de natureza nossa beleza é é difícil de falar é um é um é um é um é um de cidade grande é difícil de falar porque é um da floresta não é natural é um é um seja lá o que está acontecendo isso não é natural então é muito difícil de determinar é por quanto tempo está acontecendo sabe magia ela pode transformar lugares inteiros em dias anos meses muito ruim de terminar pelo jeito uma maldição já feita essa floresta mas não sei quanto tempo sinceramente eu acharia difícil saber quanto tempo até porque magia bom existe uma maneira mais fácil perguntando vamos entrar senhora floresta sua pizza chegou pizza de cogumelo vocês começam a entrar na floresta a luz começa a ficar extremamente escassa vocês estavam vocês estavam sabendo praticamente um quarto de luz obscura sabe é só os fechos da luz da lua que passa pela folhagem a folhagem é muito densa a floresta é morta no sentido do cheiro mas as árvores são robustas ainda e cheias de folhas ainda que as folhas passem de um tom verde para um tom mais amarelado muitas das vezes começam a adentrar a floresta enquanto isso no forte vamos lá e aí não vai dar certo carai se eu já entro que iniciativa alta não não é é é o ataque e defesa do ah tá já estou vendo ali o barabã no fim das espadas sabe o barabã já fez o o começou vocês não sabem disso mas vocês sentem que a batalha está sendo frenética sabe ainda não vocês conseguem ver muito de relance algumas explosões ao fundo sabe a a Alice a Alice reconhece muito bem essas explosões como smites como smites só que um nível um pouco acima do que ela é capaz de fazer um pouquinho um smite do barabã também né muito mais do barabã barabã ainda não tem nível mesmo ou seja smite nível né mas é aqui que nós terminamos a sessão de hoje a próxima é esse combate e aí vai ficar até 10 horas aqui se me der um combate na mão deixa eu ver se vocês vão jogar contra combate logo despeda 159 harinas e aí deixa eu ver se eu tenho o som de uma bomba é isso apesar de não fazer muito sentido bem então com quanto de XP tem que acompanhar o pessoal tá falando então é importante saber como eles estão indo 25 de XP vai com 360 confere 100 beleza só pra lembrar que eles vão chegar no nível 5 com chegarem a 400 a gente faz um sistema diferente pra ver como a gente faz esse nível up tá no nosso blog ali do Hard and Dark pera quanto que a gente ganhou de XP mesmo? 25 360 agora agora sim agora já dá pra já dar um giro completo o número favorito do 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 acho que é a introdução meu número favorito do do 360 só fica sempre ela exato foi o dia que sem querer o Douglas revelou ser asiático só duas vezes hein bom agradecemos a vocês por terem seguido realmente a live do rolando dragões muitíssimo obrigado a todos espero que tenha se divertido com todo esse jogo do Hard and Dark não esqueçam que todo o sábado às 4 horas nós fazemos esse jogo do Hard and Dark aqui na Twitch também não esqueçam de aqui embaixo assim como o 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 rolando dragões tchau tchau E aí